Eu vou contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Alana, tenho 9 anos, não sou alta e nem baixa. Não sou gorda e nem tão magra. Sou elegante. Tenho olhos castanhos escuros, cabelos lises e pretinhos. Só que isso não é o suficiente para saber quem eu sou. Então, vou contar mais coisas. Eu adoro chocolate, gosto muito de brincar e principalmente gravar vídeos. Sou meio tímida e um pouco braba. Não gosto meio de barulho. Hum, desconfio que isso também não vai explicar muito bem quem eu sou. Então, vou resumir. Sou Alana, sou alegre e às vezes triste. Me sinto forte às vezes e às vezes frágil. Sou corajosa e muitas vezes medrosa. Sei que sou linda, mas também me sinto feia. Meio complicado, né? Mas essa sou eu, Alana Beatriz.